Olá, meu nome é Graziella, eu sou arquiteta e no vídeo de hoje, como tu vai ver pela minha voz, ainda estou me recuperando de uma gripe daquelas. Mas, no vídeo de hoje, eu vou ser praticamente uma continuação de um vídeo que eu vou botar aqui no card, que é o vídeo que eu apresento esse projeto, e hoje a gente vai ver as fotos de como ficou a obra no final. Música E aí, deixa aqui nos comentários o que tu achou, do resultado final dessa obra, dá um curtir no vídeo e te inscreve. Um abração, tchau, tchau!